Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Alguém poderia perguntar, mas Padre Luiz, Deus não nos concede graças o tempo todo? A resposta é sim, Deus nos concede graças o tempo todo, mas faz parte da pedagogia de Deus estabelecer tempos fortes para nós experimentarmos a sua graça. Minha gente, nós estamos meditando sobre as obras de misericórdia. O Papa Francisco dizia que o DNA de Deus é a misericórdia. Hoje, graças a tecnologia, é possível por meio de exames saber exatamente quem é o pai ou a mãe de uma pessoa. O nome disso é DNA, se vê na genética de quem aquela pessoa é filho. O Papa Francisco dizia, o DNA de Deus é a misericórdia. Portanto, quando se olha em nós, praticando as obras de misericórdia, pode-se dizer, aquela pessoa ali é filho de Deus. É filha de Deus, porque está sendo misericordioso. São Mateus, no capítulo 25 do seu Evangelho, vai apresentar quais são as condições para uma pessoa ir para o céu. E veja bem, minha gente, não está escrito ali, quem rezar 200 terços vai para o céu. Quem for 150 vezes na missa, vai para o céu. Quem tiver 15 imagens de santo dentro de casa, vai para o céu. Não é isso que está escrito. Mas está escrito, estive com fome e você me deu de comer. Estive com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, doente e você foi me visitar. O critério, o caminho para nós entrarmos no céu, são as obras de misericórdia. Cada vez que você e eu, somos misericordiosos com os nossos irmãos, nós estamos trilhando um caminho para chegar no céu. A obra de misericórdia que nós estamos meditando nesta noite, estive com fome e me destes de comer. Sobre isso, eu gostaria de apresentar quatro pequenos pensamentos. Primeiro, a fome recorda a fraqueza humana. Se eu e você ficarmos muito tempo sem comer, nós experimentamos a nossa fraqueza. Já vai dizer um antigo ditado, saco vazio, não para em pé. Se nós ficamos sem nos alimentar, vamos desfalecendo, vamos perdendo as nossas forças. E por que isso acontece, padre? Acontece para nos lembrar que nós não somos eternos. Nós não somos os criadores. Nós somos criaturas, frágeis, dependentes. Sozinhos, com as nossas forças, nós não conseguimos fazer muita coisa. Eu e você sentimos fome. E se nós sentimos fome, precisamos nos alimentar. E aqui entra o segundo pensamento que eu trago nesta noite. É uma pergunta. Onde nós estamos procurando o nosso alimento? Nós somos aquilo que nós comemos. Os nutricionistas gostam de falar isso. Se comemos um monte de alimento gorduroso, cheio de açúcar, a nossa saúde se prejudica. Na vida espiritual, isso também se aplica. Se nós buscamos nos alimentar no poder, no dinheiro, no prazer, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, isso vai nos prejudicando. Isso vai nos fazendo mal. Quando nós sentimos um vazio dentro de nós, quando nós sentimos as nossas carências, quando nós sentimos as nossas fomes, onde nós temos procurado nos alimentar. Pensemos nisso. Terceiro pensamento que trago nesta noite. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento. O sacramento da Eucaristia deve ser o nosso alimento. Deus é um alimento eterno. Quando nós procuramos nos alimentar de Deus, nós nos alimentamos com um alimento eterno. O dinheiro, o poder, o prazer, as coisas desse mundo são passageiras, são vulneráveis, passam muito rapidamente. Deus não passa. Deus é eterno. Tem um canto que cantamos na missa. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Vamos repetir isso? Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Busquemos, minha gente, nos alimentar com a palavra de Deus. Busquemos, minha gente, nos alimentar com a Eucaristia. São alimentos eternos que não passam nunca. E o por fim, o quarto pensamento que trago nessa noite é que essa obra de misericórdia, estive com fome e me desses de comer, vai recordar a nossa solidariedade com os pobres. provavelmente a maioria de nós, a maioria de nós, ou todos nós, quando levantamos hoje de manhã, tínhamos algo para comer. Na hora do almoço, tínhamos algo para comer. Mas nós sabemos, minha gente, que muitas pessoas nesse Brasil, nessa cidade, nesse mundo, passam necessidade, passam fome. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a ser solidários, repartir com quem menos tem. Começamos fazendo isso não jogando fora comida na nossa casa. Aquela comida que você larga no prato, aquela comida que você joga fora, está faltando na mesa de alguém. Escutar o evangelho de Jesus é ser solidário, é repartir com quem tem menos. Estive com fome e me desses de comer. Jesus está presente nos irmãos e muitas vezes está com fome. Sejamos solidários. Alimentemos Jesus nos nossos irmãos que passam necessidade. Maria, a mãe de Jesus, a senhora da conceição aparecida, nos inspira a sermos um povo solidário. Diocese em Evangelização Amém. Amém Obrigada. Amém